Olá pessoal, tudo bem? Eu estou indo agora tomar a segunda dose da vacina, né? Da Coronavac, já se passaram 28 dias. Aqui na rua passa de tudo, né? Vocês estão ouvindo um cavalo, um Pocotói? Eu nem saí da rua ainda, mas eu tô... Abri a porta aqui de casa, aqui, né? Tô no quintal, então... Aí eu vou ver se eu consigo fazer hoje, lá pelas 6 ou 7 da noite. Obrigada aí pelas sugestões de jogos, né? Sábado agora eu vou estar participando no canal DGDC News, né? O Massato me fez o convite pra uma entrevista. Então, mais informações eu vou dando ao longo da semana. Já saiu, né? Resultado da votação dos jogos do Carls Cup. Que é a competição do showmups, né? Já tá tudo certinho, time definido. Eu tô no time do Inuendo, né? Junto com o Lui, também. Então, é isso aí. Mais informações eu vou... Ah, eu deixo na descrição, né? Pra ficar mais fácil aí. Então, ó. Até a noitinha aí. Valeu. Tchau.